Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Nós temos um projeto de lei extrapauta, consulta os senhores líderes, se alguém tem alguma objeção de nós colocarmos para discussão e votação na sessão de hoje. O projeto de lei 98.5.2021, origem do Executivo, Governo do Estado de Santa Catarina. Só abrir a sessão virtual aqui para mim. Tramite em regime de urgência, institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Devalorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina e estabelece outras providências. Com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Educação. Todos de acordo? Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 237.2021. Autor Governo do Estado altera o artigo 6º da Lei nº 18.094, de 2021, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensivas, UTIs, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 231.3.2020. Autor Comissão Parlamentar de Inquérito. Cria a figura do Manual de Manutenção. Com entrega concomitante à inauguração da obra pública e adota outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 233.5.2020. A autoria, deputado Felipe Estevam, estabelece medidas que garantam a saúde e prevenção da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de epidemia, pandemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas. Em especial, a pandemia da Covid-19 adota outras providências. Com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 291.4.2019. O autor, deputado Felipe Estevam, institui o selo Acessibilidade e Nota 10 como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e parecer contrário da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 503.8.2019. Autoria, deputado Coronel Mousselin, dispõe sobre o dever de retirada pelo proprietário dos bens móveis, por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência técnica, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aparecer com voto contrário do deputado Jômin, aprovado por maioria. Pedidos de informação? Pedido de informação 287.4.2021. Autor, deputado Alucena Carminati. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do número de professores que tinham contrato com a referida secretaria em dezembro de 2020 e continuam com contratos no presente momento devido à prorrogação do contrato realizada com base na Lei Estadual nº 18.043, de 22 de dezembro de 2020. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com parecer favorável da deputada Luciana Carminati, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 288.5.2021. Autor, deputada Marlene Fengler. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da política de formação continuada dos profissionais da educação das redes públicas de ensino do Estado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 289.6.2021. Autor, deputado Gessé Lopes. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras e melhorias que foram ou serão realizadas na Escola de Educação Básica. Professor José Arantes, no município de Camboriú. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 290.0.2021. Autor, deputado Sargento Lima. Solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do motivo pelo qual não está sendo feito concurso público no Estado para a contratação de engenheiros da pesca. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 291.0.2021. Autor, deputado Sargento Lima. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da desativação do posto da Polícia Militar, que fica localizado no bairro Ingleses, em Florianópolis. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 292.1.2021. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra do ginásio da Escola da Educação Básica Prefeito Silvio Santos, município de Ouro. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 293.2.2021. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da Escola de Educação Básica Vitorino Romã, localizada no município de Vargem Bonita. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 294.3.2021. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de médicos efetivos atuando no Estado de Santa Catarina nos últimos 10 anos. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 295.4.2021. Autor, deputado Sérgio Mota. Solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço do vírus da dengue. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 272.4.2021. Autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando os policiais militares, soldado Pelizar e soldado Aguiar, pelo salvamento de um bebê que estava com as vias aéreas obstruídas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 273.5.2021. Autor, deputado Paulinha. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, pela viabilização para a mudança. do local da Polícia Rodoviária Federal, no município de Itapema. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 274.6.2021. Autor, deputado Valdir Cobalchini. Cumprimentando o doutor Teo Fernando Bupi, pela conquista da premiação de uma das personalidades da saúde mais influentes no país. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 275.7.2021. Autor, deputado Neudir Sareta. Manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados, apoio à aprovação do projeto de lei 823.2021, que tramita na Câmara dos Deputados. Em discussão? Com a palavra o deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, o projeto de lei 823.2001 é de autoria do deputado Assis Carvalho. Ele dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia Covid-19 durante o período que está em vigor o estado de calamidade. Esse projeto, ele destina apoiar as atividades produtivas de alimentos, produtiva de alimentos por agricultores familiares em situação de pobreza e de extrema pobreza durante esse período de estado de calamidade. Ele cria o benefício garantia safra que visa conceder automaticamente a todos os agricultores familiares aptos a receber o benefício durante o novo estado de calamidade, condicionado à aprovação, à apresentação de laudo técnico de vistoria municipal comprobatório de perda de safra. E a iniciativa estabelece também linha de crédito rural no âmbito do Pronaf, mediante projetos simplificados para a produção de alimentos para os agricultores familiares com renda mensal de até três salários mínimos e as condições de crédito que envolvem juros de 1% ao ano, prazo de vencimento não inferior a 10 anos, enfim, uma série de questões relacionadas também ao crédito da agricultura e esse projeto também garante que o PAA, PAA Emergencial para Agricultura Familiar, a ser operacionalizado pela CONAB enquanto perdurarem os impactos socioeconômicos adversos decorrentes do estado de calamidade pública. Portanto, deputado Silvio, é um projeto importante em defesa da agricultura familiar brasileira e por isso que nós fizemos a moção manifestando o nosso apoio. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 276.8 de 2021, autor deputado Volney Weber, dirigido ao presidente do Conselho Diretor da Anatel, solicitando que não meça esforços em cobrar às operadoras de telefonia móvel a instalação de uma antena no bairro Itanema, município de Lauro Miller, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 277.9 de 2021, autor deputado Nilson Berlanda, manifestando os familiares do senhor Rogério Pereira Pirata, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero aqui também ratificar o manifesto de pêsames à cidade de São Joaquim, no qual perdeu um grande radialista, um grande empresário, que é o Pirata, conhecido assim por toda a comunidade. Perdeu a sua esposa e em pouco tempo, infelizmente, ele veio a falecer. Então, isso nos deixa muito tristes. Hoje mesmo receber a notícia de uma senhora em Lages, dona Salete, também faleceu pela Covid, é uma situação muito lastimável o que está acontecendo. Então, quero aqui parabenizar o deputado Nilson Berlanda por essa proposição referente ao Pirata lá de São Joaquim, que é radialista, dono da rádio Nevasca. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 278.0 de 2021, autoria deputado Jerry Comper, apelando ao presidente do Conselho Diretor da Anatel pela instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel da empresa TINSA nas localidades de Alto Gasparinho e Gasparalto, município de Gaspar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 612.1 de 2021, autoria deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da obrigatoriedade ou não dos servidores públicos estaduais tomarem a vacina contra a Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 613.2 de 2021, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense Educação Especial informações acerca do número de professores que tinham contrato com a referida Fundação em dezembro de 2020 e continuam com o contrato no presente momento devido à prorrogação do contrato realizado com base na Lei Estadual 18.043, de 22 de dezembro de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Com o voto favorável da deputada Dias Ederscheidt, aprovado por unanimidade. Requerimento 615.4 de 2021, autoria deputada Sargento Lima, solicitando à diretora-presidente da IPAG informações acerca do motivo qual não está sendo feito concurso público no Estado para a contratação de engenheiros da pesca. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 616.5 de 2021, autoria deputada Sargento Lima, solicitando ao presidente da SIDASC informações acerca do motivo pelo qual não está sendo feito concurso público no Estado para a contratação de engenheiros da pesca. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 617.6 de 2021, autoria deputada Sargento Lima, solicitando ao presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina informações acerca do motivo pelo qual não está sendo feito concurso público no Estado para a contratação de engenheiros da pesca. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 618. Autoria deputada Bruno Souza. Solicitando ao Tribunal de Contas de Santa Catarina informações acerca das obras de implantação da infraestrutura do acesso ao Parque de Esculturas e a construção do Parque do Observatório e do Planetário do município de Brusque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 619.8. 2021. Autoria deputada Bruno Souza. Solicitando ao prefeito do município de São José. Informações acerca de ações que estão sendo tomadas para atender e encaminhar a população em situação de rua para centros especializados. Levando em conta o abaixo assinado virtual denominado São José Segurança. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 621.2.2021. Autoria deputada Valnei Weber. Solicitando ao presidente da empresa Claro a instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Itanema, município de Lauro Miller. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 622.3.2021. Autoria deputada Valnei Weber. Solicitando ao presidente da empresa TIM a instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Itanema, município de Lauro Miller. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 623.4.2021. Autoria deputada Valnei Weber. Solicitando ao presidente da empresa Viva a instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Itanema, município de Lauro Miller. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 624.5.2021. Autoria deputada Jessé Lopes. Solicitando ao diretor-geral do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Informações acerca do agendamento de carteira de identidade pelo site. Em algumas unidades do IGP do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 634.7.2021. Autoria deputada Jerry Comper. Solicitando ao presidente da empresa TIM. A instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel. nas localidades de Alto Gasparinho e Gaspar Alto. No município de Gaspar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 606 a 611. 614.620. 625 a 633. 635 a 642. Esta presidência comunica mehará os assinatários. Conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicações 873 a 904. Esta presidência encerra a presente sessão. E convoca outra extraordinária. Para as 16 horas e 21 minutos. Como vota, deputado Álva de Luca. Como vota, deputado Álva de Luca. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus. Declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, a redação final do projeto de lei 98.5-2021. Autor governo do estado. Institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina. E estabelece outras providências. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Passamos as explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Filipe Estevam. Muito boa tarde aos nobres colegas parlamentares. Ao amigo catarinense, sempre estamos nesse estado buscando fomentar as boas ideias. E como presidente da Comissão da Pesca, talvez uma das maiores pautas, o meu maior sonho é abrir a boca da Barra de Laguna. É um projeto grandioso, tem o seu grau de dificuldade, mas nós nunca desistimos. O terminal pesqueiro pode redimir a cidade economicamente, uma cidade tricentenária. Tenho orgulho do chão que me viu crescer e tenho orgulho de ser lagunense. Apesar de... fui nascer no hospital de Criciúma, mas na época na Laguna não tinha hospital, então a família se deslocou. Mas sou lagunense do coração e ali cresci. E a cidade abandonada, esquecida, que ficou parada no tempo por muitos anos, sem representatividade. E lutei muito pela estadualização do porto, conseguimos estadualizar. E claro que após estadualizar, temos que dar as condições necessárias para que esse porto funcione. Hoje a grande... da frota pesqueira, Santa Catarina é o maior polo industrial. É o maior polo na questão pesqueira, é um dos maiores polos do Brasil. Tem uma frota aí com cerca de 700 barcos, traineiras, enfim, dos mais variados tipos de pesca, mas tem uma grande frota pesqueira. Esses barcos, a grande maioria deles, 90% deles, pescam em águas mais ao sul, mais perto da costa do Rio Grande do Sul. Já enfrentamos inúmeras batalhas, como a lei das 12 milhas, que queriam proibir os barcos catarinenses de pescar em águas rio-grandenses. Mas conseguimos ir pro Supremo, demos a volta por cima, derrubamos a lei das 12 milhas e continuamos lutando para fomentar essa indústria amortecida, abandonada, que não havia representatividade. Os barcos que pescam em águas rio-grandenses, geralmente por lá ficam, porque é muito caro, é cerca de 7, 8 mil reais de óleo para se deslocar até Itajaí. Onde a indústria pesqueira, como cresceu ali a questão portuária, os navios, ela foi espremida rio-acima, então essa indústria pesqueira já está espremida rio-acima, já não tem todo esse espaço para poder trabalhar, torna-se inviável, porque às vezes é caro transportar um barco, dá 7, 8 mil reais de óleo lá das costas, rio-grandenses até Itajaí e por isso então o porto de Laguna seria um escape perfeito para esta frota de barcos. Nós viemos lutando, porém hoje há um problema, porque na época de um trabalho que ali foi feito, tiraram as pedras da superfície, mas não abriram o calado, então o Mollis, ele ainda tem um antigo Mollis que está submerso e é um pequeno corredor. Os armadores, eu tive uma reunião com eles no Sindipe, ali em Itajaí, eles disseram, Felipe, seria perfeito o porto de Laguna se tivesse condições de ir ali navegar, hoje é uma grande armadilha, seria, eu não tenho coragem de botar os meus barquinhos ali, eles falando, porque é uma loteria, certamente, muitos barcos já naufragaram, eles disseram, certamente o risco eminente de acidente é muito grande, então até que se abra aquele Mollis da Barra, é inviável o terminal de Laguna, é perigoso, então trazer um barco de lá e quando a gente olha aquela ondulação nas marés que dão aí de vento sul, nordeste, onde a ondulação fica grande, é quase impossível entrar um barco ali, então nós viemos trabalhando, eu levei o secretário, não vou falar eu, mas todo um time, vou fazer uma parte aqui, Não, você estava falando sobre a boca da Barra? Isso, de Laguna. Não, eu sei, eu conheço também. Eu tenho uma foto, que breve eu vou trazer ela aqui, que eu consegui bater agora num dia de, num dia claro, de maré baixa, e aparece perfeitamente, o que eles fizeram naquela última obra? Tiraram apenas as pedras da superfície, não sei se visavam uma nova licitação, para tentar ganhar mais um dinheirinho do governo, mas ficou então uma armadilha, ficou pior do que estava, porque tinha um antigo Mollis, que é um braço assim, que vem pela direita e entrava a mara dentro, e era um pequeno corredor, onde os barcos entravam. Quando tiraram aquele braço, então se tornou muito perigoso, porque hoje está submerso numa pequena lâmina d'água. Então esses armadores, é uma judiaria, nós temos um terminal, que é um dos maiores do Estado, com todo o aparato para receber essa frota de barcos catarinenses, porém, eles têm medo de ali entrar, na nossa boca da barra. Fizemos uma força-tarefa, e aí conseguimos trazer o secretário nacional de pesca em Laguna. Eu coloquei ele numa embarcação, nós fomos até o porto pesqueiro, onde ele viu barcos que estavam ali parados, fomos até a boca da barra, explicamos o quão aquilo ali pode ser benéfico à pesca catarinense, pode ser um braço amigo das indústrias pesqueiras de Santa Catarina, que infelizmente aportam lá no... descarregam as suas cargas lá no porto do Rio Grande do Sul, levaram grande parte do operacional de pesca, de beneficiamento já para lá, e lá geram imposto, geram emprego, geram renda, e isso é um potencial aqui do nosso Estado. Nós estamos nessa batalha, é o meu maior sonho, eu acho que é o grande legado que eu quero deixar como parlamentar, e nós temos trabalhado incansavelmente pela abertura da boca da barra. Nós conseguimos um avanço, quando o prefeito de Laguna, prefeito Samir, foi até o governo federal, eu não consegui estar presente, mas já é fruto de toda uma batalha, de uma força-tarefa do nosso time, e ali ele fez uma reunião com o ministro, onde ele disse, olha, nós vamos dar o projeto, que é o pontapé inicial, sondagem, medição de calado, qual é o tipo de dragagem que ali é feita, é afundiado aquelas rochas, é extraído com um maquinário pesado, então isso vai estar no projeto. E eu fiquei muito feliz também, porque nós, independente de... seja o governador Moisés ou a governadora Daniela, eu estou muito comprometido com as pautas da região, e como presidente da Comissão da Pesca, o pescador nunca teve uma voz, e por ter essas raízes pesqueiras, eu fiquei feliz de ter essa representatividade, e eu formulei um convite, eu fiquei muito feliz, porque ela foi lá em Loco, e fez sinalizações, eu falei aqui da boca da barra, onde ela também foi da boca da barra e da barra do Camacho, então dois pleitos de extrema necessidade, eu até preparei ali o vídeo, tem um vídeo da nossa visita? Pode rodar. Se eu terminar o pesqueiro de Laguna, onde alguns parlamentares federais, estaduais, deputado Volnejo estava ali também, secretários do governo, está aí o deputado Volnejo, deputado Daniel Freitas, deputada Giovanna Edsá, ali é o Moles da Barra, com as imagens dos secretários que ali visitaram, a ondulação, realmente nós fomos num dia onde estava bem alta, ali já é... Não atravessasse a barra com eles? Fomos aí, atravessamos a... Ah, não, pela boca da barra não passamos, atravessamos a balsa e fomos ali ao Camacho, onde também... Passamos essa causa, levantamos essa bandeira, que é a reabertura da barra do Camacho, já argumentei, falei que esse fluxo de água, de entradas e saídas de maré, traz vida para a Lagoa Peixe, Camarão, Seri, 1.500 famílias e hoje mais uma etapa concluída, a governadora veio aqui em loco, conheceu a necessidade, se sensibilizou, nós seguimos aí para a próxima etapa. Bem, eu fiz um pequeno institucional mostrando de todo o trabalho que a gente vem procurando fazer, chamando a atenção, às vezes é um trabalho cansativo, às vezes a gente fica inesperançoso, a esperança vai se esvairindo, porque a gente trabalha tanto, e às vezes é tanto trâmite burocrático, mas para afirmar esse trabalho, não só meu, mas de todos os parlamentares, sulistas ou não sulistas, estamos unidos aqui, buscando fazer a nossa parte como parlamentar, pegando as boas bandeiras, no meu caso, como presidente da Comissão da Pesca, não temos medido esforço, empenho e dedicação para levar esses resultados positivos. Há uma grande expectativa daquele povo, principalmente pesqueiro, ali da pesca artesanal, que depende, são 1.500 famílias, da reabertura da Barra do Camacho, eu sei que vocês estão contando os dias, as horas para iniciar essa dragagem, pode ter certeza que não falta empenho e dedicação, não só eu, como encontro muito apoio aqui nos pares da casa, todos unidos num só propósito, num só espírito, num só objetivo, que é gerar resultados positivos a vocês. E a gente está buscando, com todas as forças, sensibilizar o governo federal, o governo estadual, os parlamentares federais, para que junto, numa força-tarefa, a gente venha avançar, fomentar a economia catarinense, dar esse presente aos senhores, que é a reabertura da Boca da Barra, a dragagem ali da Barra do Camacho, e se Deus quiser, a gente ade comemorar grandes vitórias juntos. Estamos otimistas, as palavras têm poder, então a gente profele sempre palavras com fé, que nós vamos conseguir, nós vamos avançar, e não vamos cessar, até que a gente veja o avanço, para que dê essa condição mínima, para que a indústria pesqueira possa crescer, e fomentar a economia regional, local, e assim a gente segue trabalhando, para construir a Santa Catarina, que a gente merece. Muito obrigado, seu presidente. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Valney Weber. Deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Mauro de Nadal, mesa diretora, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, na semana passada, eu tive a honra de ir para Alfredo Wagner, num hospital de grande importância, que é um hospital filantrópico. E lá, no início da legislatura, foi feita uma festa maravilhosa, organizada pela comunidade. Essa festa era relacionada à arrecadação de fundos para o hospital. E lá, eu assumi um compromisso de levar recursos para o mesmo. E, através das emendas impositivas que os deputados têm, eu destinei um recurso para a energia solar. Deu tudo certo. E foi a entrega desta energia solar, com a placa instalada, a ligação no qual você faz, e a Celesc autoriza essa ligação. E tem um aplicativo no celular que você consegue perceber o que o sol está gerando de economia em relação ao que irá pagar para a Celesc, se assim fosse ou não. Então, naquele momento, nós tínhamos uma economia de 15 dias de funcionamento a partir, aproximadamente, de R$ 800. Pois bem, então nós fizemos a entrega, a comunidade está muito feliz e organizada no qual a própria comunidade, o prefeito, o vice-prefeito, mandando um abraço aqui para o Jaysson, eles se organizaram, conseguiram tinta no comércio e foram pintar o hospital. Organizaram o hospital. E está bonito. E, de repente, depois de alguns dias, o Conselho Regional de Medicina vai lá e interdita o hospital. Mas por quê? Porque eles estão exigindo, há algum tempo já, médico 24 horas, estão exigindo laboratório e raio-x permanente, 24 horas nesse hospital. Só que, num momento tão sensível, o Conselho Regional de Medicina, infelizmente, não teve esse entendimento de permitir que o hospital continuasse funcionando, mas já vista que é um novo grupo que está comandando a prefeitura, ter uma nova gestão, que está organizando, que está buscando realmente cumprir os pré-requisitos. E isso nos deixa muito chateados, porque, num momento de pandemia, num momento que as pessoas mais precisam, um Conselho que deve prezar pela vida, deve prezar pelos valores que são inerentes a tudo que nós pregamos em relação à saúde das pessoas, ele chega no hospital e manda fechar o hospital. E agora, é claro, que a prefeitura já está providenciando toda a documentação, não é fácil você conseguir um médico 24 horas numa cidade de interior, ainda mais com a contratação de médicos em vários hospitais. E tem toda a questão burocrática, tem toda a questão, realmente, que está inerente a esse momento. Por isso, presidente, eu quero aqui me deixar a minha chateação, a minha indignação frente ao Conselho, que nesse momento não deveria ter fechado o hospital, nesse momento não deveria ter feito essa interdição, claro, que permitiu sete dias para retirar o pessoal que está internado, o pessoal que estava precisando ficar num quarto. E, então, fica aqui o meu repúdio, o meu apoio, a minha solidariedade ao povo de Alfredo Wagner, que está organizado, está otimista, mas, de repente, vem um banho de água fria num momento tão importante de união dessa comunidade que nos faz ter muito orgulho. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de passar aí na cidade e sempre ser muito bem recebido e contribuir com os recursos que a gente pode ajudar o hospital. Uma outra questão também está relacionada, presidente, ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages estragou uma máquina de tomografia só a agulha, só um equipamento, deputado Sargento Lima, é 400 mil reais. Onde que a tecnologia, deputada Ada, deveria reduzir os valores? Não, eles estão aumentando os valores. Só para arrumar um equipamento de 400 mil reais. E aí eu entrei em contato com a secretária, deputada Carmen Zanotto, solicitando apoio, pelo menos que o Estado fizesse uma logística no sentido de que possibilitasse fazer um convênio para que aquelas pessoas que estão sendo atendidas nesse hospital que é filantrópico, possam ser atendidas por um convênio com uma clínica particular ou mesmo ser atendido lá no hospital Tereza Ramos, que tem um equipamento de tomografia. Porque o equipamento de restaurância magnética, ele foi retirado de lá, veio para o hospital aqui de São José, é claro, que bom que está ajudando as pessoas. E agora o governo comprou um outro equipamento que está em um prazo, um lapso temporal para a entrega desse equipamento mais moderno e que vai trazer uma análise melhor se a pessoa tem alguma doença, se não tem, para que a gente possa realmente trazer um retorno para a sociedade. Então, o que nos deixa muito agoniados é que, de repente, um hospital que está fazendo um trabalho tão bom, tão bonito, ainda no combate à Covid, com leitos de UTI, de repente, estraga um equipamento que é necessário, que é importante, e eles não têm condições agora de comprar um novo equipamento e tampouco comprar ou mandar arrumar, porque ele sai mais caro ou para praticamente a mesma coisa, em relação a 400 mil reais. 400 mil reais. Senhor presidente, tirando a área da saúde, que ela é prioritária, que ela é urgente e tem um grande, uma grande, um grande lema, podemos até dizer que deveria ter um mantra, no qual o vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele coloca com muita maestria que agora é a hora de vacina no braço e comida no prato. Então, a gente precisa fazer isso, precisa que todos tenham esse entendimento, vacina no braço e comida no prato. E como a gente consegue fazer a comida no prato? É aprovar os projetos que estão travados. São 250 milhões travados, através de uma medida provisória que nós precisamos entregar esse dinheiro para as pessoas, para o microempresário, para o microempreendedor que está esperando até 10 mil, para o pequeno e microempresário até 100 mil reais. Então, a gente precisa aprovar esse projeto. Pois bem, essa é uma questão. Aquele que está devendo, puxa vida, nós precisamos liberar o veto que está lá na CCJ para que a gente possa derrubar o veto e assim beneficiar as pessoas. Precisamos desse setor tão importante. Então, essas duas linhas. E agora, eu recuo um pouco e vou na questão da educação. Senhor presidente, não é possível que a Secretaria Estadual de Educação, deputado Marcos Vieira, não tenha engenheiros. Não tenha engenheiro para fazer o levantamento, fazer os projetos de engenharia, de arquitetura para as escolas. O que acontece hoje? E aí, eu conversando com o deputado secretário Vampiro, ele está muito agoniado com tudo isso, porque ele está, hoje tem uma reunião com o secretário da infraestrutura para que ele libere os engenheiros. Vocês acreditam que emenda de 2019 para 2020 para o Estado, que eu destinei para escolas, ainda não foi executado? Não foi executado. Por quê? Porque o Estado não tem capacidade técnica de fazer um projeto que é um toldo, que liga o refeitório com a sala de aula, lá em Correia Pinto. Ainda não fez. Por quê? Porque a Secretaria Estadual de Educação não tem engenheiros, fazem a questão burocrática, mandam para a Secretaria de Infraestrutura que cuida da infraestrutura do Estado, como rodovias, como rótulas, como viadutos, para que eles possam analisar e aí eles abrem uma licitação para que uma empresa faça o projeto. não tem capacidade de fazer um projeto. Eu tenho, deputado Lima, uma emenda também destinada para a Bocaina do Sul, um abraço para o povo de Bocaina, lá da escola Campos Salles, a diretora Sandra. Me pediram os estudantes que fizessem a cobertura da quadra poliesportiva e a Secretaria encaminhou para a Gered, para a Regional de Educação, dizendo o seguinte, se cobrir a quadra é necessário ou não. Cobrir a quadra se era necessário ou não. Se as pessoas não conhecem o clima da região serrana, eu peço que, por favor, vão lá e conheçam a região serrana. É frio, é muito frio. Então, cobrir a quadra vai trazer o quê? Mais salubridade, mais condições para os estudantes e até agora não foi feito. Lá no mês 8, no mês 8 do ano passado está travado ainda. porque foi solicitado se tinha interesse e se era emenda impositiva. O que é emenda impositiva? Diz cumpra-se. Cumpra-se. Porque se eu fui lá na escola, a demanda é ação dos estudantes. Nós precisamos cobrir a quadra, revitalizar. e aí eu sugeri com emborrachamento da quadra que tem durabilidade de 10 anos de acordo com a empresa, então, uma tecnologia nova que vai beneficiar a escola, que tem uma rampa de acessibilidade, tem um rapaz que é deficiente e precisa de uma rampa de acessibilidade. E a escola? Não tem. E nós fizemos um mutirão junto com o pessoal da engenharia e fizemos algumas rampas. Mas a gente precisa de uma atuação mais célebre, mais rápida e que a Secretaria Estadual de Educação tenha engenheiros. Nenhum secretário suporta cobranças sem ter condições de despachar e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício de Larque. Queria aproveitar aqui e saudar a presença do prefeito e os vereadores de Piritiba. Vejo aí na lateral, o nosso prefeito Paulo José Deites, a vereadora Cleusa Simon Berno e os vereadores Euclides Orlando Crist e Vitor Antônio Baes. Então, uma alegria recebê-los, já recebi no gabinete e agora aqui no plenário. Também queria registrar a presença da aula da Ana Paula Sarnowski Frey, diretora de turismo de Siderópolis, Carlos Henrique Kinderman Freitas e o Tiago Henrique Vieira de Freitas, que é o secretário de turismo de Siderópolis. Então, fazer esses registros, senhor presidente, agradecendo a presença de todos. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ada de Luca. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, cidadão catarinense, que nos assiste pelos canais digitais da Assembleia Legislativa. Meu, muito boa tarde. O poder legislativo catarinense, mais uma vez, ofereceu uma importante contribuição ao povo, à nossa gente. Durante quase duas horas, buscamos soluções para o carvão mineral do sul de Santa Catarina. Este setor que emprega mais de 21 mil trabalhadores e que representa mais de 5 bilhões de reais para a economia catarinense, ele está ameaçado. A decisão de fechar o complexo termoelétrico Jorge Lacerda até o ano de 2025 trará impacto de ordem social e econômica para toda a região e não será pouca coisa. Será um impacto muito triste. Eu sou uma carvoeira de berço. Existe um contexto que mostra a importância histórica do carvão para o nosso povo e a nossa gente no sul de Santa Catarina. As atividades carboníferas, colegas, começaram no século XIX. Ao citar a ferrovia Dona Tereza Cristina, quero lembrar de um marco de nosso desenvolvimento. Esse é apenas um exemplo do quanto a história do carvão se confunde com a nossa história. Na década de 70 e 80, vivemos os anos do ouro negro, como era chamada a bacia carbonífera de Santa Catarina, que era a Criciúma. Criciúma e região tiveram o protagonismo por meio do desenvolvimento social e econômico que vieram das minas de carvão. Polo econômico regional, polo de representação dos trabalhadores, diversificação para a indústria cerâmica, plástica, química, vestuário, transporte, agro, enfim, várias. Então, o carvão faz parte da nossa história. Essa não é a primeira crise que o setor enfrenta, mas a conjuntura mundial torna essa crise ainda mais grave a ser enfrentada. O carvão representa mais de 6% da atual produção econômica do sul do Estado. A cadeia produtiva do carvão, seja na produção direta das minas, seja tudo que está envolvido indiretamente, representa 5 bilhões por ano. O setor do carvão emprega mais de 20 mil pessoas direta ou indiretamente. E a Jorge Lacerda responde por 97% da compra do carvão no sul catarinense. É esse o desafio dessa magnitude que se impõe para nós. A indústria carbonífera representa cerca de 54% do PIB de Capivain de Baixo. Representa 52% do PIB de Treviso. Ou seja, será um impacto em mais da metade da produção econômica desses municípios. E todo impacto econômico traz também um impacto social. Essa é a nossa grande preocupação, que não vai ser fácil enfrentar. A recente reunião da Cúpula de Líderes Políticos e Empresariais Mundiais discutiu uma pauta muito semelhante com a nossa, como aliviar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente. O mundo caminha para se distanciar da exploração do carvão. A Alemanha fechou a sua última mina em 2018. Em 2019, o Reino Unido usava apenas 2% do carvão para gerar energia. Deve zerar em 2024. Só para ter uma ideia, em 2012, o carvão respondia por 41% da eletricidade britânica. A mudança está acontecendo e acontecendo muito rapidamente. Nessa mesma cúpula do clima, o Brasil falou em neutralizar a emissão de gases até 2050, 10 anos antes do previsto. Isso é bom, sim, muito bom. Enfim, esse é o cenário que nós temos e não temos como fugir disso. Mas nós precisamos de uma transição, uma transição que não desampare esse importante pilar econômico da nossa região. E é nessa transição que estamos trabalhando. Veja, nós temos uma cadeia produtiva, atores importantes como a Ferrovia e a Tereza Cristina, temos fábricas que produzem cimento a partir da cinza do carvão e estão avançando nos estudos dos novos subprodutos, por exemplo, fertilizante, detergente, produto de limpeza e até de cosmético. E nós temos trabalho de ponta de alta tecnologia que colocaram agora no carvão na indústria do futuro. Por exemplo, em Criciúma tem um projeto piloto para a captação do carbono que sai do carvão. Temos também o projeto que usa cinza do carvão como material para impressora 3D. Então, nós temos um caminho muito promissor pela frente do carvão mineral. A transição para a produção de energia sustentável é uma grande oportunidade. Existe um grande mercado se abrindo. É fundamental investirmos em pesquisas e desenvolvimento com foco nas soluções para as novas matrizes de energia. O sul de Santa Catarina tem muito a oferecer e toda a sua experiência também quase que secular do setor elétrico. É mais um século de trabalho com carvão, com energia, formando mão de obra qualificada para esse trabalho. Entendo que o sul de Santa Catarina tem vocação para ser um grande polo de energia sustentável. A inovação está aí para criar bons empregos. O futuro é promissor, sim, mas ainda temos um longo caminho pela frente e muito longo. Nossas soluções serão necessárias para... Essas soluções serão necessárias urgentemente para antigos problemas, inclusive esse desafio que estamos enfrentando no momento. O mundo procura resposta e novos caminhos que nós possamos resolver os nossos problemas ajudando a encaminhar as soluções que o mundo precisa. Na audiência realizada na Comissão de Economia, Missa e Energia na Assembleia, nós tivemos informações importantes sobre a ação do Ministério de Minas e Energia. O grupo de trabalho está na fase de diagnóstico, mas ainda em meia fase, deve concluir o planejamento até a primeira quinzena de julho. Nós temos expectativas que esse trabalho nos ajude ainda mais a encontrar um rumo para esse setor. Temos a convicção de que o Ministério de Minas e Energia não nos trará todas as respostas, isso a gente tem certeza, mas indicará um bom caminho. Por isso, nós estamos à disposição para irmos à Brasília, para conversarmos também com o Ministro da Economia e com o Ministro da Casa Civil, principalmente para alisarmos todas essas questões legislativas, tributárias que precisam ser revistas. Nós recebemos a informação que já aconteceu mais, já aconteceram mais de 50 reuniões, isso é um absurdo. E tudo isso sempre com os melhores técnicos, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, estão trabalhando com esse assunto. Nós, deputadas e deputados, temos um papel fundamental nessa questão, precisamos rever toda a legislação vigente sobre carvão mineral, temos que realizar um amplo debate junto à sociedade, aos trabalhadores e às empresas. Também precisamos ouvir os organismos ambientais e os órgãos de controle de fiscalização, precisamos discutir os avanços necessários para esse importante segmento econômico se manter vivo e forte. Nós temos que atacar as duas frentes, a primeira delas é a adequação da legislação quanto à exploração do carvão. A produção de energia pelo carvão precisa ser sustentável, no mundo inteiro já é, inclusive é só se basear pela Europa. Quando fala em sustentabilidade, fala em sustentabilidade econômica, social e ambiental. Temos questões importantes sobre a tributação nessa atividade econômica, precisamos buscar os incentivos justos e necessários para o setor carvonífero, considerando a sua importância para Santa Catarina e também para o Brasil. Nós temos em construção um projeto de lei de origem do executivo para o setor do carvão. Nós precisamos analisar, propor eventuais melhorias. Este é o nosso papel, é o papel do legislador. Mas, além de revisar algumas leis, nós temos outro desafio. o desafio de preparar uma legislação que incentive a indústria de novas fontes de energia, seja energia eólica, solar, biomassa, enfim, tantas outras. Uma legislação também que permita a criação de novos subprodutos da exploração do carvão, que não sejam apenas sua queima para a transformação em energia. O mais importante de tudo isso é que nós estejamos juntos por essa causa, sejam as empresas, sejam os trabalhadores, seja a sociedade organizada, seja as autoridades públicas. Nós precisamos firmar novos marcos da mineração e da inovação energética. Esse será um grande trabalho parlamentar que nós precisamos abraçar. Muito obrigada. Próximos dez minutos fará uso da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui contribuir um pouquinho com a fala da deputada Ada, como membro da comissão de apoio ao carvão mineral da frente. Realmente, essa política pública o governo do Estado também tem que definir. Deputada, nós temos já uma proposta de um projeto de lei que está na Casa Civil junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável para que dê encaminhamento àquilo que o sul do Estado precisa, essa adequação dessa política pública de carvão mineral para o nosso Estado de Santa Catarina. sem dúvida nenhuma, também precisamos e muito do governo federal para que possa ampliar a CDE para, no mínimo, no mínimo, 2035, porque há de vencer agora, em breve, daqui a cinco anos. E não haverá, com certeza, nenhum investidor que possa adquirir o complexo Jorge Lacerda se não houver a segurança jurídica da sua validade da CDE. eu quero aqui, senhor presidente, fazer o registro do nosso amigo, parceiro, companheiro do município de Criciúma, o pastor Toninho Lalau, que se faz presente aqui conosco, presidente do Conselho de Pastores de Criciúma e fundador da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, a CENG. Meus cumprimentos e nossos agradecimentos, pastor, pela sua presença. Eu quero aqui destacar um fator interessante que veio ao meu conhecimento, senhor presidente. A disseminação da nossa, da nossa, da pandemia que a gente vive do Covid-19, além da saúde pública que vem padecendo muito, não só no nosso Estado, no nosso país, mas por todo o mundo. Existe, além disso, desse impacto na vida das pessoas, também um fato interessante que é o impacto das relações de consumo entre o consumidor e o comércio, a indústria. em um primeiro momento a crise teve uma relevante expressão no setor de transporte aéreo e de hotelaria, mas são cada vez mais visíveis os efeitos generalizados da pandemia em toda a cadeia do fornecimento de consumo em diversos setores. A interrupção de contratos de consumo, a prática de preços abusivos, remarcação e cancelamento de eventos, problemas relacionados aos planos de saúde, preços de medicamentos, medicamentos que custavam X, agora é X, mais 2, mais 3, a suspensão de contraste de ensino do transporte escolar e, como se não bastasse tais reflexões, a pandemia provocou ainda o agravamento do superendividamento dos consumidores. Neste viés, é importante trazer os dados relativos à defesa do consumidor catarinense, que, assim como em todos os cantos do nosso país, mais do que nunca, necessita da proteção do Estado para garantir que esses conflitos, ou seja, os seus conflitos de consumo possam ser minimizados. Há em Santa Catarina atualmente instituído 98 PROCONs municipais, nós temos 295 municípios em nosso Estado. Esse número aponta para um desafio notório para que a política de defesa dos consumidores do nosso Estado, eis que possuindo esse número de 295 municípios, carece, portanto, da execução, da proteção e da promoção da defesa de seus consumidores em mais de 66% da sua territorialidade. Através dos PROCONs, o Estado efetiva esta proteção de cunho constitucional em seu âmbito territorial e, mais do que isso, torna o equilíbrio na relação de consumo possível, contribuindo, sob maneira, na mudança de comportamentos econômicos que lesam a parte mais vulnerável desta relação. Por outro lado, o incentivo à execução dessas políticas públicas no âmbito dos municípios, através dos PROCONs, torna-se um desafio, já que as variáveis entre população, extensão territorial e a capacidade de receita, muitas municipalistas nem sempre são capazes de comportar a instalação de tais órgãos de proteção. Sabemos que a defesa do consumidor como instrumento de cidadania deve ser um amparato institucional, organizado e capaz de garantir a efetividade dos direitos dos consumidores. Embora o PROCON estadual de Santa Catarina parta da premissa de que todos os consumidores catarinenses estejam abarcados por seus serviços, entendemos a dificuldade de contemplar consumidores que, distantes da região metropolitana de Florianópolis, também enfrentam diariamente conflitos de consumo que foram agravados durante essa pandemia, que, por sua vez, exige ainda o distanciamento e o isolamento social, em pró da saúde e segurança de todos os cidadãos. Mas, se os PROCON são, como dizemos, a ponta, a porta, desculpa, a porta da cidadania, quais alternativas em garantir aos catarinenses que não possuem esses órgãos em seus municípios a possibilidade de acesso à defesa de seus direitos de forma mais eficiente, célere? A alternativa existe e pode ser executada. A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público que foi criado pelo Ministério da Justiça em 2014, que permite a interlocução direta entre os consumidores e empresas para a solução de conflitos e de consumo, tudo pela via da internet. O monitoramento é realizado pelos órgãos de defesa do consumidor e pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. São mais de 2 milhões de reclamações registradas e 580 empresas participantes, dentre elas as instituições financeiras, telecoms, varejos, seguradoras e diversos prestadores de serviço. Atualmente, 80% das reclamações registradas na plataforma são solucionadas pelas empresas, empresas que respondem às demandas dos consumidores em um prazo médio de sete dias. Este serviço público e gratuito garante soluções mais rápidas em conflitos de consumo. Em pesquisas recentes, a plataforma consumidor.gov.br foi bem avaliada por 96% dos seus usuários, dados esses apontados pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por que eu falo tudo isso, Sr. Presidente? Para concluir aqui a minha fala, da importância desse Parlamento, dessa Casa Legislativa, através da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, a gente poder fazer um termo de cooperação técnica para que a gente possa inserir dentro da plataforma do site da nossa Assembleia Legislativa esse link, onde o consumidor catarinense possa acessar e buscar a solução desse seu conflito. Eu não tenho dúvida que isso será um avanço importante e significativo, principalmente para aqueles municípios, para aqueles cidadãos catarinenses que residem em municípios que não têm PROCON no nosso estado de Santa Catarina. E nós sabemos que 66% da territorialidade da nossa área, dos nossos municípios catarinenses, não possui o PROCON. E por isso, da importância de levantar esse assunto aqui para que a gente possa continuar defendendo os interesses dos consumidores. Todos nós aqui somos consumidores de alguma forma ou de outra e para que também possamos contribuir e colaborar com a estrutura desse parlamento oferecendo também essa oportunidade. Por isso que protocolei hoje na secretaria dessa casa um documento solicitando a avaliação da mesa diretora e também do presidente para que a gente possa evoluir e construirmos juntos uma alternativa em defesa dos nossos consumidores de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, agradeço pela atenção e desejando a todos uma boa semana e que tenhamos muita saúde e que Deus ilumine a cada um de nós. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.